Boa noite, rapaz Senhor Jesus. Gostaria de gravar mais um vídeo aqui. Acabei de voltar a dar um culto abençoado, onde nós recebemos uma palavra poderosa sobre a unidade da igreja, que devemos ser um só em Cristo. E foi muito impactante para as nossas vidas. Estamos voltando aqui de um culto na Igreja de Deus Leão. Convite do nosso irmão missionário Wallace, que nos convidou para estar ali presente nessa noite e participar desse culto. E observar, visitando igrejas, o tempo que tenho visitado algumas igrejas, a gente tem visto que o mover de Deus, em geral, não só no Brasil, mas no mundo, ali estava presente pessoas de outros países, pessoas missionárias que frequentam outros países e nos relatam esse mover que Deus está fazendo no mundo, não só no Brasil. O Brasil não é exclusivo, é aqui que vai surgir o avivamento, não. Em todos os lugares, Deus não divide a glória dEle com ninguém. E a respeito disso, Deus me deu uma palavra, que é a palavra das dez virgens, que se encontra em Mateus 25, uma palavra que mostra muito aquilo que nós vivemos hoje e a qual que nós devemos sempre guardar o nosso coração, estar atento para a voz do Espírito Santo, diz na Igreja. Vou ler aqui a parábola das dez virgens. Mateus 25 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. Cinco, as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, Lâmpadas, levaram, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo e sai ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, Dá-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam, Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e o comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegaram o noivo. E as virgens estavam preparadas. Entraram com ele para o banquete de casamento. E se fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Essa passagem, ela mostra uma realidade que nós temos que buscar hoje. Que é manter essa chama, Essa sede, essa fome no nosso coração por Deus. Esse é o azeite. Toda vez que você busca a presença de Deus, Esse azeite, ele emana na sua vida. E isso que faz você manter a chama, A chama, a sua lamparina acesa, Para a volta de Jesus. A palavra de Deus é bem clara. Que as que não eram sensatas, Elas não guardaram azeite. E elas deixaram para a última hora, Para tomar uma decisão na vida dela, E buscar esse azeite. Então, você que está tendo a oportunidade hoje, Frequente uma igreja, Busca, busca a intimidade com o Espírito Santo. Busque a palavra de Deus. Busca se relacionar com Deus. Jesus, ele está voltando. E é necessário que nós, Tenhamos intimidade com ele, Para a hora que ele vier nos buscar. Nós estamos preparados. Nós não dependemos, De outras pessoas, Para levar o azeite. Para nós. Nós temos o livre acesso, Em nome de Jesus, Por causa do sangue de Jesus. Nós temos esse livre acesso, De ter intimidade com o Pai. Por causa do Filho. Então, busque. Busque ser íntimo. Busque ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque Jesus, ele está voltando. E ele quer ver você preparado, Para que esse momento, Chegar, Você ter o azeite dentro de si. É você conservar essa chama acesa, Dentro de você. Essa chama, Elas nos mantêm vivos. Enquanto nós temos essa chama, Nós somos, Aqueles que vai espalhar, Esse fogo de Deus, Para outras pessoas, Que ainda não tem essa chama. Nós somos chamados, Para trazer, Um avivamento, Sobre as vidas das pessoas. Nós somos aqueles, Chamados para despertar, O povo, Para se voltar a Deus, Verdadeiramente, Buscá-lo de todo o coração. Né? É isso que Deus quer, Nas nossas vidas. Então, fica com essa palavra. Deus abençoe a sua vida, Em nome de Jesus.